E a partir de agora então eu vou dar uma resumida e começo com o grande conceito da ADM Pública. Você precisa saber de onde que vem isso, né? Por que que eu preciso estudar ADM Pública, Franco? Ora, porque provavelmente se você está aqui comigo, está estudando para concurso, né? Alguns estão estudando para UAB, né? Outros estão ainda na faculdade, mas enfim, boa parte de vocês estão estudando para concurso público, ou seja, para assumir cargos ou empregos públicos na ADM Pública, seja ela direta ou indireta, né? Então é por isso que você precisa saber a estrutura onde você vai trabalhar, jóia? Então eu vou fazer aqui um resumão e eu começo já mostrando para você de onde vem essa brincadeira chamada ADM Pública. E eu de pronto já desenho o que nós chamamos de Estado, né? O Estado tem basicamente três elementos, tá? Eu sei que pode ter autor de constitucional que traz outros elementos, mas eu trabalho sempre com três. O povo, nós também temos o território, território, e o que importa para nós agora é o governo, né? O governo soberano, ok? Se eu tenho basicamente povo, território, governo, eu vou ter algo que eu chamo de Estado. A grosso modo é isso, tá gente? Então veja, eu vou ter delimitar um território e eu vou ter sempre na cúpula um, ou claro, mais pessoas na cúpula comandando um povo. Eu chamo isso de governo soberano. Então se eu tenho povo, território e governo, eu tenho o Estado. Beleza. Agora, governo é a mesma coisa que a ADM Pública? De pronto, não. Marque não. As ações de governo não tem nada a ver com as ações da ADM Pública. Porém, a ADM Pública deriva do governo. As ações do governo, pessoal, são ações políticas. Olha aqui, ó. São ações políticas, políticas, macroeconômicas, estratégicas, tá? Então quando essa linha de pergunta aparecer, você diz assim, ó. As ações de governo, a cúpula do governo, tomam decisões políticas, macroeconômicas. O que nós vamos fazer sobre a segurança pública no Brasil? Como que vai ser a política de indigenista? Então são decisões macro. Agora, não adianta você planejar lá em cima e não ter a ponta da linha pra executar. E a ponta da linha é você. A ponta da linha é a ADM Pública. Então quem planeja, quem está lá na cúpula, na pirâmide estratégica, né, é o pessoal que compõe o governo. Ali estarão os mandatários, ou seja, aqueles eleitos, prefeito, governador, deputado, o presidente, o ministro, ou seja, aqueles que estão já no primeiro e segundo escalão do governo, que são os cargos eletivos e os cargos em comissão. Eles irão tomar decisões, planejar. Agora, tem que ter alguém lá para colocar, tirar do papel, né? E aí, meu amigo, entra o conceito de ADM Pública. Por isso que nós temos aqui a questão da execução. E quando eu executo, né, eu vou para a ADM Pública. Muito bem. Esse conceito de ADM Pública, ele vai ser, ora, estudado no sentido objetivo, ora, estudado no sentido subjetivo. Vamos lá. No sentido subjetivo. No sentido formal. No sentido orgânico. É tudo a mesma coisa. Tá vendo, ó? Tudo a mesma coisa. Ou no sentido material. Material. No sentido objetivo. Ou no sentido funcional. Função. Funcional, tá? Então, tudo isso aqui corresponde à mesma coisa. Material, objetivo, funcional. Formal, subjetivo e orgânico, tá? E como que eu sei diferenciar isso aqui? Veja, os dois conceitos existem. Você pode conceituar ADM Pública no sentido subjetivo. É o quem faz. Quem faz a ADM? Quem é a ADM? Personificar a ADM. Ou você quer saber o que a ADM faz. Qual é a atividade dela? É a coisa. É o sentido objetivo, tá? Então, quando a pergunta for no sentido formal, subjetivo ou orgânico, é o quem. Quem é a ADM Pública? Quando a pergunta for no sentido material, objetivo, funcional, é o que. O que a ADM Pública faz? O que a ADM Pública faz? Ok? A resposta do quem sempre vai ser órgãos, os órgãos, as entidades, entidades, e vocês, os agentes, agentes públicos. Ou seja, é o quem. E quando a pergunta vem para o sentido objetivo, a resposta é única, a atividade. A atividade. Beleza? Aí temos vários exemplos de atividade. Serviço público, poder de polícia, intervenção do Estado na propriedade privada, fomento, são atividades desempenhadas pela ADM Pública. Ok? Beleza, Franco. Já entendi o que é ADM Pública. Já sei o que é ADM Pública no sentido material, que é coisa, é atividade, e sentido formal, subjetivo, que é quem executa. Agora chegou a hora de você entender a Dilmona. Chegou a hora de você entender a diferença de nós termos uma ADM Pública direta e uma ADM Pública indireta. E aí eu quero que você venha aqui para o quadro. Vamos lá.